E aí, tudo bem? Alexandre Logueira mais uma vez com você. E a pergunta que não quer calar, né? O pós-venda, ele é ou não é necessário dentro da nossa empresa? O pós-venda, ele é ou não é necessário pra vender em Marketplace? Antes de qualquer coisa, eu quero que você comente aqui embaixo, interage. Você faz pós-venda? Você não faz? Quais são as suas principais dúvidas ao fazer um pós-venda? Que aí outros vídeos virão, beleza? Mas fica comigo aí nos próximos minutos que eu vou deixar a minha opinião e o que a gente tem visto dentro de diversas empresas, inclusive o resultado do nosso negócio fazendo o pós-venda bem feito. Bom, vamos lá falar de pós-venda e antes disso eu não posso esquecer, eu tenho que falar disso em todo vídeo, porque senão o rapaz do marketing, o Mutch, que fez essa bela camisa, sempre que você encontrar alguém com ela, é da nossa equipe da universidade, tá certo? Se você não tá inscrito no canal, clica aqui embaixo, se inscreve e ativa a notificação. Por quê? Porque o YouTube não tem avisado quando a gente posta vídeo, isso tem me deixado muito chateado, então se você ativar o sininho, ele vai te avisar. E além disso, se você gostou, lembra de dar aquele joinha, deixei até aqui separado pra você não esquecer que ele é nessa posição, nunca nessa, tá certo? Então deixa nessa pra gente saber se estamos no caminho certo. E vamos falar de pós-venda agora, tá certo? Quando a gente fala de vender online, quando a gente fala de realmente ter algo online, com o CDC que a gente possui, com todos os marketplaces e pensando em emprestar um bom atendimento, a gente tem que ter um pós-venda. Eu já entrei em operações com mais de um milhão de reais ao mês, aonde não era feito pós-venda. E as situações eram, não, a incidência é baixa, então quando dá alguma coisa a gente resolve. E isso é muito ruim, isso prejudica o movimento inteiro de mercado. Uma pessoa insatisfeita com uma venda que você faça, talvez ela não compre de mim. E aí, ó, a gente fica chateado. Além disso, o que as pessoas estão fazendo, elas estão comprando. O mínimo que elas querem é ter uma satisfação de todo o seu movimento de compra. E muitas das insatisfações se dá, porque muitas vezes nós temos um pós-venda reativo. É o pós-venda que só quando toma uma paulada ele faz uma ação. E o nosso papel, conhecendo todos os processos da venda, é ter um pós-venda ativo. É sim acompanhar o rastreamento, é sim posicionar o nosso cliente quando o nosso produto não vai sair, é acompanhar para saber se foi extraviado. Então todo esse processo tem que ser documentado e informado ao cliente. Às vezes o que é simples, um atraso de correio que a gente está acostumado, um atraso de transportador, uma situação, um rastreio que não rastreia, que a gente está acostumado a acontecer várias vezes, para nós já é rotina. Mas para o comprador, lembre-se que ele está fazendo a compra dele. E ele não faz 6 mil pedidos por mês como a gente faz, por exemplo. Então eu tenho que entender o outro lado. E os marketplaces, quando a gente fala aí sim de sustentabilidade do seu negócio, a maioria deles já estão cobrando por vendas canceladas, tá certo? Isso vai ser um movimento cada vez mais comum, certo? Independente se é certo ou errado, é o que eu estou te dizendo que está acontecendo. E aí você tem duas alternativas, chorar, fazer mimimi, comentar aqui embaixo, ir para o canal da depressão lá que só fala tristeza, ou você realmente se adequar e criar o seu negócio para você estar preparado para isso, beleza? Então já estão cobrando pelos cancelamentos. Isso é um movimento natural e que vai acontecer cada vez mais, ok? Um outro ponto, os SLA's, o posicionamento, a relevância, está cada vez mais ligado a um bom atendimento. Então quando você opta por não dar um bom atendimento, você está optando por deixar o seu negócio contar com a sorte. E um negócio que conta com a sorte, no mundo dinâmico que a gente vive dos marketplaces, a tendência é beleléu, tá certo? Então quando eu falo contigo de pós-venda, pense aí. E para você criar um pós-venda, você precisa de várias ferramentas extremamente super tecnológicas. E como sempre eu falei em outro vídeo, agora aqui quem ficou até praticamente 3, 4 minutos do vídeo, eu vou falar como que eu faço aqui das ferramentas tecnológicas que você precisa. Você precisa de uma super ferramenta que se chama planilha de Excel, e de uma super outra ferramenta que se chama ser humano para lançar isso. só, para você começar a ter métrica do seu pós-venda, certo? Tem muita gente que quer estartar um pós-venda criando um super sistema, e aí aquilo ali nunca sai do papel. Quando o que você precisa simplesmente é pegar um papel e uma caneta, e anotar o papel e a caneta, certo? O seu pós-venda. Então ficou até legal aqui, né, Mutch? Anota aí, tira a tumba daqui. Boa! Então, você pode usar uma caneta, ó. Se você quiser uma caneta mais tecnológica, você pode usar uma caneta como essa, que tem várias cores aqui, ó, e um unicórnio, e aí você pode colocar vermelho quando for um probleminha, verdinho quando o cliente ficou feliz, e aí aperta aqui em cima, eu quase estraguei de novo, toda vez que eu uso essa caneta eu quase estrago ela. Mas nada mais é do que você anotar tudo o que acontece, com todos os pedidos que saem do comum, assim como você anotar todos os pedidos que voltam, chocar e entender por que que tá voltando, por que que tá gerando troca, por que que tá tendo reclamação, e automaticamente você vai criando processo e mudando coisas dentro da sua estrutura, e aqueles problemas vão deixando de acontecer. Você passa a ter um pós-venda ativo, e algo que você pode se dedicar inicialmente, uma hora, uma hora e meia, no máximo do seu dia, tá? Você já consegue fazer um pós-venda muito legal, se você tiver baixa incidência, em meia hora você mata, e faz algo muito legal, tá certo? E com o tempo isso pode evoluir, passando a ser um pós-venda ativo e depois até um sistema de recompra. Não existe recompra sem experiência de compra bem sucedida. Não existe recompra sem um cliente satisfeito do outro lado. E agora a pergunta que eu deixo pra você, os seus clientes estão satisfeitos com você? Responde aí pra mim, se você faz algo diferente. Se você não faz, como eu já falei, quem não faz nada diferente vai morrer. Valeu! Tchau! 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 Tchau!